Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever, para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. Vídeo de hoje, dia 6 de fevereiro de 2022, nós vamos homenagear Axl Rose, que está completando 60 anos, o polêmico vocalista do Guns N' Roses. Quem acompanha o canal sabe que eu sou fã de Guns N' Roses, porém não endosso muitas das atitudes que o Axl Rose teve durante a sua carreira. Mas o fato é que todas essas polêmicas aí ajudaram o Axl Rose a ficar em evidência e a ser considerado um dos artistas, um dos vocalistas, os frontmen mais cultuados da história do rock, não necessariamente o melhor. Eu sei que tem fã retardado, fã de Guns N' Roses retardado, que acha tudo o que o Axl Rose faz lindo e maravilhoso. Não é bem assim, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas polêmicas que o Axl Rose se envolveu ao longo da sua carreira. Não necessariamente na ordem cronológica correta, obviamente não vou falar de tudo, vou só dar uma pincelada aí em algumas polêmicas que ele se envolveu, mas é bom lembrar também que se você lembrar de outra polêmica, deixa aí nos comentários, vamos relembrar aí algumas das polêmicas que ele se meteu, né? Então provavelmente eu vou deixar de citar um monte de coisas, aí se você lembrar, vai lá e coloca aí nos comentários pra mim, beleza? O Axl Rose nasceu na pequena cidade de Lafayette, Indiana, teve uma vida familiar bem conturbada, e isso aí contribuiu muito pro seu diagnóstico de transtorno bipolar, psicose e outras doenças mentais, o que acabou dificultando, ou não, a sua carreira artística, né? Mas acabou contribuindo pra muitos dos comportamentos que ele apresentou ao longo dos anos. O fato é que por conta de todos esses transtornos aí, Axl Rose tem uma extensa ficha criminal, foi preso pela primeira vez aos 18 anos, e aí acumulou uma série de pendengas judiciais. Bom, a primeira polêmica então que nós vamos relembrar é a da briga do Axl Rose com o David Bowie, que era conhecido pelas suas investidas amorosas. E aí reza a lenda que nos bastidores do vídeo de It's So Easy, em 1989, o David Bowie deu uma investida pra cima da Erin Everly, que era a parceira do Axl Rose na ocasião, e aí, obviamente, Axl Rose ficou com ciúmes, ficou full pistola e partiu pra cima do David Bowie, e reza a lenda que teve trocação de soco. A briga deve ter sido boa, né? Então essa aí foi a primeira das polêmicas aí que nós vamos relembrar nesse vídeo em homenagem aos 60 anos de Axl Rose. Outra polêmica também que ficou muito conhecida aí por marcar a carreira do Axl Rose e do Guns N' Roses foi aquele incidente em St. Louis, onde o Axl Rose tava pedindo a segurança pra conter um fã que tava filmando a apresentação da banda. Inclusive já fiz um vídeo sobre o incidente de St. Louis aqui no canal, se você não conferiu, dá uma conferida depois. E o Axl Rose, indignado com a atuação da segurança que não conteve o fã que estava filmando, resolveu ele mesmo partir pra cima do cara, tomar a filmadora e resolver tudo no soco. Durante algum tempo, o Axl Rose foi fã do Nirvana, inclusive ele aparece com o boné da banda durante o clipe de Don't Cry. O Axl Rose chegou, inclusive, a convidar a banda pra fazer a abertura da turnê em conjunta com Metallica, em 1992, e pra fazer uma festa de aniversário também. Todos os convites, obviamente, rejeitados pelo Kurt Cobain. Porém, no VMAs da MTV de 1992, Axl Rose já estressado com o Kurt Cobain, porque o Kurt Cobain sempre agia com deboche com o Axl Rose. E aí rolou uma provocação por parte da Courtney Love, inclusive já falei sobre isso aqui no canal também, dá uma conferida depois. Axl Rose não gostou, foi pra cima do Kurt Cobain, não chegaram as vias de fato, mas rolou uma discursão acalorada, e Kurt Cobain reagindo com deboches, segundo as testemunhas, e segundo entrevistas da época do próprio Kurt Cobain, e aí o clima esquentou, mas não chegaram a se agredir. E aí, obviamente, o Axl Rose passou a odiar o Nirvana, inclusive queimou um boné do Nirvana durante um show do Guns N' Roses. Outra polêmica envolvendo o Axl Rose também foram as brigas judiciais que ele teve com as suas parceiras, Eddie Everly e Stephanie Seymour. As duas acusaram o Axl Rose de violência doméstica, entre outras acusações, mas tudo foi resolvido extrajudicialmente, ou seja, os processos foram arquivados, inclusive a Eddie Everly fez até uma acusação mais grave, onde o Axl Rose teria amarrado a Eddie Everly, deixado ela presa no armário, depois a estuprou, Mas tudo isso aí não foi pra frente, foi tudo arquivado depois de uma resolução extrajudicial. Então a coisa acabou sendo abafada. E quem é que não se lembra do polêmico caso do Rock in Rio de 1991, quando a banda estava fazendo a passagem de som, e aí a rede Globo de televisão estava filmando, e aí o Axl Rose foi lá e exigiu que os caras apagassem a filmagem, não gostou, arrumou uma confusão dos infernos, e aí a equipe do Guns N' Roses obrigou a equipe da Globo, que estava fazendo os filmagens, a apagar tudo na frente dos caras. Bom, os atrasos que o Guns N' Roses proporcionou aos fãs, eu acho que eu não preciso nem comentar, né? Isso aí foram inúmeros atrasos em inúmeros países, isso aí parece que era praxe do Axl Rose durante a turnê do User Illusion, ele fazia isso muito, inclusive ele fez isso também no Rock in Rio de 1991, não queria nem tocar. Aliás, eu tenho uma história interessante da turnê do Chinese Democracy, que isso não é lenda, isso aí é verídico, o Axl Rose estava aqui no Rio de Janeiro, um show da banda que aconteceria no mesmo dia em Porto Alegre, e ele não queria ir, simplesmente não queria ir, não estava afim, estava aqui no hotel, tomando uma caipirinha, e aí, cara, tiveram que usar de muita psicologia pra cima do Axl Rose, pra convencer o Axl Rose a entrar no avião e ir fazer o show em Porto Alegre, a banda que já estava lá, prontinha pra entrar no palco, e aí, Axl Rose foi entrar no palco lá em Porto Alegre, por volta das 3 da manhã, show que estava marcado pras 10 da noite. Vale lembrar também da polêmica que o Axl Rose se envolveu com o Steven Adler, que foi baterista da formação clássica do Guns N' Roses, que gravou o Uptide for Destruction, acabou processando a banda por conta daquele contrato onde dizia que se o Steven Adler usasse drogas, fosse reincidente, que ele seria expulso da banda, o Steven Adler achou aquilo muito injusto, afinal, todos se drogavam. Steven Adler foi demitido, trouxe a sua banda, ganhou, e acabou criando uma polêmica a mais, uma inimizade a mais com o Axl Rose. Bom, galera, eu vou parar por aqui, dava pra fazer um vídeo de 3 horas só falando das polêmicas do Axl Rose, mas isso aqui é só uma homenagem aos 60 anos do frontman do Guns N' Roses, então, se você lembrar de outras polêmicas do Axl Rose, deixa aí nos comentários para relembrar a galera, se você não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever, vou pedir para você deixar aquele like maroto, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! E aí 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 E aí